Conversa com o meu povo Uma das experiências mais agradáveis em minha vida como arcebispo de Belém é estar com você Esta é uma oportunidade privilegiada porque nós aprendemos juntos as questões que nos são enviadas os temas que preparo para conversar com você todos eles são provocantes e nos fazem todos estarmos numa vocação e numa prática de discípulos de gente que tem que aprender continuamente eu não sei todas as coisas continuamente tenho que buscar o conhecimento das coisas da igreja daquilo que é de Deus para que nós cresçamos efetivamente e vivamos com bons cristãos nós todos você e eu e portanto quando nós estamos juntos nós aprofundamos aquilo que diz respeito a nossa fé com muita frequência como todos perceberão em perguntas que nós responderemos hoje nos programas que se seguem aparecem questões a respeito do relacionamento da igreja católica com outros grupos religiosos seja de cristãos ou de outras religiões nós somos cristãos quem é o cristão? é aquele que acredita que Jesus Cristo é salvador aquele que tem o sacramento do batismo então isso aqui é o cristão quando você pensa em outros grupos chamamos de outras religiões por exemplo o espírita o muçulmano o budista as religiões afro-brasileiras são pessoas que têm uma fé diferente a ser profundamente respeitada e podemos e devemos ter relacionamento ecumênico com aqueles que são cristãos e um diálogo religioso sincero com aqueles que têm outras convicções como também precisamos nos relacionar bem com pessoas que não têm qualquer convicção religiosa gente que tem convicções diferentes mas são pessoas a serem amadas respeitadas e podemos estabelecer um relacionamento de diálogo de participação de trabalho em comum e tantas coisas pela sociedade afora vivemos num mundo que é diversificado que é pluralista e precisamos aprender a viver neste mundo ora muitas vezes acontecem dificuldades de relacionamento religioso penso que todos sabem que nós temos aqui na arquidiocese uma comissão que trabalha com o ecumenismo está à frente dessa comissão o bispo auxiliar da arquidiocese de Belém Dom Theodoro Mendes Tavares com toda a sua preparação a sua competência a formação teológica específica dele exatamente na área do ecumenismo e ele tem estabelecido em nome da arquidiocese o relacionamento com outras igrejas de um jeito muito respeitoso muito fraterno e é o desejo da nossa arquidiocese mas é bom esclarecer algumas coisas porque nem todos os grupos gostam deste relacionamento de diálogo e de oração em comum próprios do ecumenismo eu lhes trouxe hoje um texto muito simpático que ocorreu na oração da igreja nesses dias que é escrito por Santo Agostinho escute só para você ver a beleza que se encontra aqui irmãos nós os exortamos instantemente a caridade não apenas entre vós mas também em relação aos que estão de fora quer sejam os ainda pagãos e descrentes quer se tenham separado de nós e de modo que professando conosco a cabeça separaram-se do corpo sintamos pesar por eles irmãos porque continuam sendo nossos irmãos quer queiram quer não queiram são nossos irmãos de fato só deixariam de ser nossos irmãos se deixassem de dizer Pai Nosso assim o profeta falou aqueles que vos dizem não sois irmãos nossos respondei sois nossos irmãos observai de quem se poderia dizer isso será que dos pagãos? não pois nem os chamamos de nossos irmãos segundo a escritura e o modo de tratar da igreja será que é dos judeus que não creram em Cristo? lê de o apóstolo e notai que quando fala de irmãos sem mais somente se refere aos cristãos tu porém porque julgas teu irmão ou tu porque desprezas teu irmão? em outro trecho diz o apóstolo vós cometeis a iniquidade e a fraude e isto fazeis contra irmãos continua Santo Agostinho por conseguinte aqueles que dizem não sois nossos irmãos estão nos chamando de pagãos por isso eles querem batizar-nos de novo declarando que não possuímos aquilo que eles dão por conseguinte seu erro consiste em negar que somos seus irmãos mas então por que nos disse o profeta quanto a vós responderes sois nossos irmãos? a não ser porque reconhecemos neles aquele batismo que não repetimos não aceitando o nosso batismo eles negam que somos seus irmãos nós porém não repetindo o batismo deles mas reconhecendo ou como o nosso dizemos sois nossos irmãos se eles disserem por que nos procurais que quereis de nós respondamos sois nossos irmãos mesmo que nos digam podeis ir embora nada temos convosco pelo contrário nós temos muito a ver convosco nós confessamos o mesmo Cristo e assim devemos estar em um só corpo sob uma só cabeça portanto nós os suplicamos irmãos por aquelas mesmas entranhas da caridade cujo leite nos alimenta cujo pão nos fortalece isto é por Cristo nosso Senhor com efeito é agora a ocasião de termos para com eles grande caridade muita misericórdia rogando a Deus por todos eles a fim de que eles concedam sobriedade de pensamento para caírem em si mesmos e enxergarem porque nada absolutamente tem a dizer contra a verdade de fato apenas resta a fraqueza da animosidade tanto mais enferma quanto mais julga possuir maior força assim pela mansidão de Cristo nós os conjuramos suplicando em favor dos fracos dos sábios segundo a carne dos puramente humanos e carnais mas ainda nossos irmãos que frequentam os mesmos sacramentos embora não conosco mas os mesmos eles respondem um só amém embora não conosco mas o mesmo amém portanto derramai diante de Deus por eles o âmago da vossa caridade preciosas palavras de Santo Agostinho a seu tempo já havia dificuldades de relacionamento entre cristãos que reconhecendo o mesmo batismo muitas vezes viviam separados nós temos um princípio em nossa arquidiocese de ter um respeito profundo pela convicção das outras pessoas quando encontramos possibilidades de relacionamento com as diversas igrejas nós valorizamos essas possibilidades vamos atrás queremos declarar o nosso amor a nossa caridade o nosso carinho com todas as pessoas que acreditam em nosso Senhor Jesus Cristo penso que vocês já devem ter percebido que na nossa pregação dos bispos e dos padres nós não assumimos uma posição de polêmica de condenação de brigar com as pessoas de ir atrás delas não assumimos em nossas homilias uma posição de ir atrás dos defeitos daqueles que não são da igreja católica mas são cristãos do jeito que nós somos e tenho a certeza de que esta posição que tomamos já está produzindo frutos e produzirá muitos outros frutos para que nos ajudemos mutuamente e temos várias dessas igrejas desses grupos de cristãos com os quais já temos momentos de oração em comum diálogo relacionamento de amizade de carinho muitas vezes as pessoas não querem se assentar à mesma mesa para conversar os assuntos da teologia ou da doutrina mas podem se cumprimentar fraternalmente muitas vezes podem estar juntos na oração outras tantas vezes podem assumir trabalhos em comum ligados à caridade ao serviço social já pensou você se nós chegarmos e espero que cheguemos as diversas igrejas diversos grupos de cristãos por exemplo assumir responsabilidades por campanhas ligadas à parte social a atenção aos mais pobres meu Deus como nós poderíamos fazer muitas coisas juntos para ajudar os outros para suscitar uma comoção de mais caridade de mais busca de igualdade de relacionamento na sociedade nós podemos fazer isso e tenha certeza de que nós chegaremos a este ponto com irmãos de grupos de cristãos de outras confissões igualmente cristãs como também podemos compartilhar o trabalho com pessoas de outras religiões ou também pessoas de outras convicções que não partilham uma fé em Deus de uma forma ou de outra e respeitamos porque existe um princípio fundamental que faz parte da doutrina social da igreja que é o respeito à liberdade religiosa liberdade de consciência a dignidade de cada pessoa então alguém vai dizer assim ah mas não existe uma pessoa que possa ser realmente ateia pode existir sim pode existir eu pessoalmente teria a lamentar que alguém não acreditasse em Deus mas conheço pessoas que não tem convicção religiosa e no entanto são pessoas por ser pessoas humanas respeitáveis e porque muitas e muitas vezes essas pessoas são capazes de estabelecer contatos diálogo busca com sinceridade do bem comum e porque eu não vou valorizar essas pessoas até porque sei que essas sementes do verbo de Deus estão plantadas onde quer que existam pessoas humanas porque o Espírito Santo vai sempre na nossa frente continue conosco daqui a pouco estamos de volta conversa com meu povo querido irmão querida irmã nós buscamos juntos o aprendizado das coisas da igreja a partir do tema que foi objeto da nossa meditação na primeira parte do programa de hoje quero ir ao encontro de algumas das muitas perguntas que nos são enviadas Jurema Ataíde da Cidade Nova qual a diferença entre a igreja católica e a protestante qual a diferença quando a gente reza o credo creio na igreja una santa católica e apostólica Jesus instituiu uma só igreja o que aconteceu no correr dos tempos por falhas seja de nós católicos seja das outras pessoas de outros grupos religiosos cristãos aconteceu o escândalo da divisão e nosso senhor é claro sabendo todas as coisas lá no capítulo 17 do evangelho de São João pedia que todos sejam um para que o mundo creia existe essa divisão uma divisão entre o Oriente e o Ocidente por volta do ano 1000 depois quando veio a reforma protestante depois outros grupos a partir desta experiência da reforma protestante então nós temos a igreja católica temos a igreja que começou luterana depois foram se multiplicando em outros grupos depois tem a igreja da Inglaterra igreja anglicana e daí por diante uma infinidade de de denominações religiosas todas elas neste filão que costuma se chamar de igrejas evangélicas e a pergunta que a Jurema faz qual a diferença entre a igreja católica e a protestante bom nós temos um ponto de unidade na igreja católica que vem desde São Pedro que é a comunhão com aquele que é o bispo da igreja que preside a caridade que é o Papa então nós temos um ponto de referência de unidade por isso que a igreja católica ela se mantém una e os outros grupos eles vão se dividindo a partir das suas convicções que nós respeitamos mas eles vão se dividindo com insistência num aspecto ou outro da vida cristã e da vivência do evangelho as igrejas evangélicas ou protestantes na sua maior parte não aceitam como parte da lista dos livros sagrados alguns dos textos da sagrada escritura que consideram como fosse uma coisa mais ou menos a parte paralela uma apêndice nós então temos o conjunto a lista ou chama-se canon a lista dos 73 livros da sagrada escritura então essa é uma outra coisa que se configura como diferença cada uma dessas igrejas elas têm mais ou menos uma espécie de direito de associação consideram-se autônomas e respeito a convicção delas mas é uma forma diferente de organizar na igreja católica na igreja católica eu sou arcibispo de Belém porque fui nomeado pelo papa na época Bento XVI quando fui feito bispo há 22 anos atrás fui nomeado por João Paulo II a igreja católica reconhece que esta mesma igreja de Jesus Cristo a única igreja de Jesus Cristo está presente onde existe um sucessor legítimo dos apóstolos são os bispos os outros grupos têm convicções diferentes querem viver a palavra de Deus querem seguir as suas convicções da forma que desejam então sem criar polêmicas até porque quem acompanhou a primeira parte do nosso programa percebeu como isso para nós é importante manter uma situação de relacionamento respeitoso amigável tranquilo entre as pessoas a mesma pessoa dona Jurema Ataíde fez uma segunda pergunta Dom Alberto assisto muito a TV Nazaré sou evangélica e pratico a minha religião uma coisa me incomoda muito acompanhando os noticiários internacionais e nacionais vejo que crescem as divergências entre católicos e protestantes porque acontece tanta hostilidade entre nós não temos um só Deus concordo com a senhora dona Jurema eu acho que a gente precisa buscar as muitas coisas que temos em comum se a senhora acompanhou a primeira parte desse programa observou como eu disse que poderíamos fazer muito mais pela evangelização do mundo se não desconfiássemos uns dos outros porque se o outro é de uma igreja evangélica eu vou colocar uma placa e não vou querer conversar com ele e vou simplesmente querer fazer proselitismo desrespeitar a sua consciência ou aquele que é evangélico fazer a mesma coisa conosco julgar no inferno aquele que é de outro grupo religioso de forma alguma nós todos acreditamos em Jesus Cristo que é salvador respeitamos a consciência das pessoas e poderíamos e podemos fazer muito se nós nos respeitarmos na nossa consciência na retidão da nossa procura de serviço a nosso Senhor é o que eu desejo que aconteça para todos nós Rosilene Silva Neide fez a seguinte pergunta qual é o significado do batismo e porque a nossa igreja católica não pratica o batismo por imersão a igreja aceita batizar uma pessoa já batizada em outra religião ou entre igreja parece que é isso que Rosilene quer dizer bom o batismo é o mergulho na vida da Santíssima Trindade Mateus 28 16 a 20 Jesus mandou que fossem os discípulos pelo mundo inteiro batizando em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo este é o batismo cristão batiza validamente quem batiza em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo e quem acredita que o batismo é necessário para a salvação existem alguns grupos religiosos que batizam somente em nome de Jesus então esse não é o sacramento do batismo que nós entendemos existem alguns grupos que acham que o batismo não é necessário para a salvação nós cristãos acreditamos nisso portanto o batismo é essa comunicação da graça da filiação divina da vida nova em Jesus Cristo e nos tornarmos templos do Espírito Santo é fundamental que isso aconteça na vida de cada um de nós a igreja católica quando alguém vem de um outro grupo religioso e quer ingressar na igreja católica deve verificar direitinho como foi feito esse batismo tem um guia ecumênico publicado pela CNBB que tem até uma lista das igrejas que acreditam no batismo do jeito que nós acreditamos o outro pode ter convicção diferente mas nós temos o dever de comunicar as nossas convicções se a pessoa foi batizada validamente como São Paulo diz na carta aos Efésios no capítulo 4 há um só batismo digo eu Deus não tem duas palavras quando alguém é batizado tenha um dia de nascimento ou 100 anos de idade é um batismo só um só batismo eu te batizo em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo a repetição do batismo desvaloriza aquilo que aconteceu uma e definitiva vez na vida da pessoa com respeito que tem as outras pessoas e os outros grupos religiosos mas quem se faz batizar pela segunda terceira vez se foi batizado validamente uma vez só aquele batismo é que valeu as outras vezes a pessoa fez um banho lá na água mas como sacramento verdadeiro não valeu é um só batismo por isso é que a igreja não batiza outra vez alguém que tenha sido validamente batizado queria que o senhor me explicasse o que é o segredo da confissão então vamos por partes no dia em que Luana você experimentar a graça do sacramento da penitência você vai ver a experiência profunda de liberdade que ele oferece Jesus deu aos seus discípulos e esse ministério exercido leia no evangelho de São João capítulo 20 logo depois da ressurreição quando Jesus deu essa responsabilidade de ser portadores do perdão aos seus apóstolos que eles perdoarem será perdoado também no céu o que não perdoarem não será perdoado a forma normal para o cristão católico de receber a absolução dos seus pecados é através do sacramento da penitência quer dizer que Deus só perdoa com o sacramento da penitência não quantas vezes eu digo diante de Jesus tem de piedade de mim que sou pecador eu pronuncio o nome de Jesus Senhor Jesus Filho de Deus vivo tem de piedade de mim que sou pecador pronuncio o nome de Jesus e esse nome é salvação nós temos é claro o sacramento do batismo que perdoa todos os pecados anteriores nós temos a convicção de que muitas coisas que nós fazemos que são pecados mais leves então a gente recebe o perdão através dessas invocações da misericórdia de Deus ou é claro a própria participação na Santa Missa mas o meio normal que deve ser procurado é o sacramento da penitência enfim você perguntou sobre o segredo de confissão é uma das coisas mais lindas que existem na igreja segredo de confissão é que aquilo que você confessou o sacerdote ele não pode dizer nem utilizar esse segredo esta dignidade que vem da importância que você tem justamente para que você possa ser valorizada no seu caminho de conversão experimente Luana a beleza do sacramento da penitência abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso Pai Filho e Espírito Santo Amém Amém